Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o VanderBSB e hoje pessoal dia 10 de abril de 2023 Olha onde eu estou galerinha, olha que visual belíssimo aqui da região norte Hoje a gente vai atualizar esta via aqui pessoal Que está aí galerinha, na reta final viu Chegando aí no último KM aí de pavimentação Após a finalização vai restar apenas as sinalizações aí verticais e horizontais Legal demais né pessoal? Em breve vocês verão a nova DF440 Sendo uma importante via de ligação entre as cidades aí do Itapuã, Paranoá, Barra Sobradinho No acesso também a Rota do Cavalo, que é uma via de muito turismo né E vai melhorar bastante a região Se ainda não é inscrito aí no canal do Vander Se inscreva, senta o dedo no like e ative o sininho para novas notificações Então vambora lá pessoal Os serviços galerinha Na rodovia DF440, entre o condomínio RK e AVC 263 No trecho de acesso à Escola Classe Santa Helena Áreas de Sobradinho Seguem de acordo com o cronograma estipulado pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal O DR E esse investimento pessoal É de mais ou menos aí Chutem um pouquinho a mais né De 9,5 milhões Show de bola né E essa pavimentação do trecho já foi implantada viu Ao longo de 4,7 km Tá certo que o total mesmo de pavimentação Será algo em torno aí de 6,1 km Olha ali pessoal As máquinas trabalhando aí firmemente E já fica pronto aí para receber aquela primeira camada aí de asfalto né E dá seguimento aí no processo de pavimentação Olha que lindo esse visual aqui pessoal Uma região muito bacana mesmo viu Quem não conhece, devia conhecer Olha que visual galerinha E agora pessoal O momento aí dos nossos parceiros É da SH Turbo Fibra Óptica galerinha Internet top de linha viu Quem tiver interesse aí Dá uma ligada lá para o pessoal da equipe nota 10 E verifique a disponibilidade aí para o seu local aí né Onde vocês residem Top de linha Top de linha indicação aí do canal Vander B.S.B. Drone Dando continuidade galerinha Olha aí ó Show de bola Olha esse trevinho aqui Bem próximo aí ao condomínio RK Só que antes eu quero mostrar para vocês Olha só essa via aqui à direita Seguindo aí na direção de Galerinha Sobradinho Eu quero pontuar para vocês Seria até um apelo aí do canal Vander B.S.B. Drone Se as autoridades aí pudessem também Seguir com esse asfalto Até a cidade de Sobradinho Nessa direção Seria muito bom mesmo Aí tiraria o 11 viu Não era nem o 10 Era o 11 Quem conhece a região Assim como Vander Sabe o quanto seria bom Pavimentar também esta via aqui logo abaixo Ela dá acesso pessoal A cidade de Sobradinho Ali nas proximidades ali do Resende Materiais Aquele primeiro viaduto ali da cidade né Então seria muito bom mesmo Uma outra via aí de escape Para quem precisa utilizar a região aqui Como via de locomoção né Olha que bacana Sonhar nunca é demais né Então vamos Estamos na torcida aí Aqui já girando o drone pessoal Ou já tem no visual da câmera aí Aquele primeiro trecho que foi pavimentado Que sai do RK Na direção da rota do cavalo Esse trecho aqui já está praticamente pronto pessoal Só falta a ciclovia ali do lado direito Mais acima a torre de TV digital Já girando o drone aqui Vocês podem ver que tem Bastantes chácaras aqui Neste ponto né Da via Pessoal que já mora há muito tempo E já faz uso aqui da área E com certeza vão ficar Já estão né Muito felizes aí Com as obras aí De pavimentação Da DF 440 Quero deixar meu abraço aí A cada um aí dos chacareiros Pro pessoal que mora nessa região Que trabalha Que tira o seu sustento Essa via vai ser muito bem vinda Quero deixar aqui também Um abraço pessoal Pro Valbox Lá da cidade do Paranoá Esse eu sei que utiliza Bastante esta via Está aí meu amigo Na fase final Viu E vamos em frente Seguindo aqui na direção Pessoal Como eu disse O vídeo é curto O que ainda falta Para ser pavimentado Pessoal Algo em torno aí De um quilômetro apenas Um pouquinho para mais Um pouquinho para menos Reta final Olha do lado esquerdo ali Mais um pouquinho Para vocês verem A ciclovia Vai ficar muito show aí Para os ciclistas Pedestres Em geral né galerinha Vai ficar top de linha mesmo Ali lá o fundo à direita O Itapuã Parque Que também provavelmente Os moradores vão utilizar A escola classe Santa Helena Fica bem aqui pertinho Então não tenham dúvidas galerinha Mais uma opção aí Para a comunidade aqui Desta região E que seja bem vindo Com este visual belíssimo Sobradinho 1 Sobradinho 2 ao fundo Vamos encerrando aí Mais este vídeo aí No canal pessoal Se ainda não é inscrito Aí no canal do Vander Se inscreva Senta o dedo no like E ative o sininho Para novas notificações Sinceramente galerinha Eu quero estar passando Aqui em breve Com meu drone aqui Eu quero sobrevoar E se Deus quiser Esta via já vai estar Totalmente pavimentada E liberada Para as pessoas Que precisam passar Por este local Aquele abraço aí do Vander Em cada um de vocês E fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL